A potaria, a vassada, ae DJ Mago, caramba DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Aqui em cima, ou você dança, ou grave de balança Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então faz o clope, clope cat Faz o clope, clope cat É só mais uma safada mamando na internet Faz o clope, clope cat Clope, clope cat Clope, clope cat Pra quem não puteiro, pra gastar dinheiro Tu já viu puta na balada? Pra quem não puteiro, pra gastar dinheiro Tu já viu puta na balada? Deixa ela tomar com o pão Que nós come essas putas de graça Deixa ela, deixa ela tomar com o pão Que nós come essas putas de graça Deixa ela tomar com o pão Que nós come essas putas de graça Deixa ela ver se ela toma com mão Que nós comemos essas putas de gata Então faz o Grope, Grope Cat, faz o Grope, Grope Cat É só mais uma safada mamando na internet Faz o Grope, Groce Tante, Grope, Groce Tante, Grope, Groce Tante Mamando na internet, faz o Grope, Groce Tante, Grope, Groce Tante Pra quem não puteiro, pra gastar dinheiro Tu já viu puta na balada? Deixa ela ver se ela toma com mão Que nós comemos essas putas de gata Deixa ela ver se ela toma com mão Que nós comemos essas putas de gata Deixa ela ver se ela toma com mão Que nós comemos essas putas de gata Deixa ela, deixa ela tomar com mão Que nós come essa puta de graça